Fala gente, boa! Tudo bom com vocês? Olha, tá ruim, mas tá bom. Vocês já entendem minhas teorias, né? Meu... Eu já parei de trabalhar, para com isso aí. Dinheiro pouco nós tem muito, né? Então vocês me entendem, né? Então galera, acabei de chegar aqui em casa aqui. Hoje o dia não tá bacana, não. Mas é o seguinte, muita gente tem curiosidade aí, fica me perguntando na linha baixa como é que eu vim, então eu fico demorando um tempo a escondendo a galera aí. Mas aí, tal, não sei o que. Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar um pouco sobre isso daí hoje, tá? E não se esqueça aí, antes, deixa aí o like, compartilha, joga nas suas redes sociais. Eu comecei a ser monetizado agora. Vou fazer igual pro... O Didi, né? O potizado, né? Monetizado agora, galera. Então eu preciso de views aí, né? Agora eu já tô começando a ficar com dinheiro já. Já tenho 3 dólares já. Bora pra vinheta! Então, galera, como eu tava falando pra vocês, muita gente pergunta na linha baixa, aí às vezes eu tô trabalhando, tô rodando, aí não dá tempo de dar aquela pensãozinha assim bacana, né? E aí, às vezes, quando eu chego, eu chego quebradão, né? Então, assim, o pessoal fala assim, faz vídeo, pô, faz vídeo. Tava conversando com uns parceiros, né? E a galera fala assim, pô, eu gosto do teu vídeo, é porque você... tu fala a tua realidade, né? E alguns entendem que é chororô, né? Mas, é... Então, assim, ele fala assim, então, passa aí o que tu hoje... Agora tu não tá mais em Manaus, tu tá aqui. Aí a gente quer... A galera quer vir pra cá, quer saber como é que... Como é que tá o procedimento aqui, né? Então, beleza. Se vocês acharem que é bom fazer esse tipo de vídeo, aí deixa aí na descrição, aí. Aí eu vou começar a partir de... Dependendo dos comentários hoje, a partir de amanhã eu já começo a falar um pouco aqui. Aí eu vou falar quanto eu vim pra cá, né? Eu ia fazer um outro canal, mas aí a minha esposa... Não, porque a minha esposa é muito tímida, né? Ela é tímida sim pra falar em vídeo. Mas... A gente tem alguns vídeos prontos aí, né? Então... Eu posso começar a botar aqui pra nós. E... E assim, galera. Os aplicativos aqui não tá legal, as corridas aqui. Eu não tô me saindo muito bem, né? O cara tu não tá sabendo trabalhar. Sei trabalhar, pô. Sei trabalhar. Né? Em Manaus aí eu fazia por dia aí de 250, quando era dia ruim. Dia bacana a gente tirava de 400 pra cima, 350, depende, né? Depende muito da tua necessidade, cara. Tem gente que tem a necessidade de fazer 400 por dia. Pra mim 300 tava bom, entendeu? Então assim, porque... Eu não... Se eu ficar pra bater os 400, eu fico muito tempo na rua. E eu sempre falo pra vocês, eu paro pra ajudar minha esposa, eu falo pra pegar minha... Fazer alguma coisa pra minha esposa, pra fazer pra minhas filhas, pra alguém. Então assim, eu não focava muito nos 400, pô. Então até porque vocês sabem, eu tenho problema de masculação, não posso ficar muito tempo sentado, não posso ficar... Tô todo bichado, todo quebradinho. Tô todo bichado. É como eu falei pra vocês também, há um tempo atrás, eu sofri um acidente de moto, um carro passou por cima de mim, aí agora que eu tô tendo, eu tô sentindo as consequências, entenderam? O cara tá acima do peso, mas o peso também é consequência, entendeu? Então, ao longo do tempo isso aí vai, 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 chegou hoje e eu tô sentindo. Então assim, eu preciso, eu fiz a minha matemática lá, eu e minha esposa, a gente fez os nossos cálculos, o que a gente precisa por dia. Então, não é muito. Né? Então eu tento fazer esse, esse que nós estamos programados. Mas às vezes eu tô com muita dor, né? Então assim, não, eu não preciso de, necessariamente, bater os 400 por dia. Tá, galera? Eu tô falando pra mim, meu, eu, lá em Manaus, era assim, né? Aqui já é outra realidade, lá em Manaus eu tinha uns outras coisas que eu fazia, né? De uma obra aqui, uma manutenção ali, ajudava muito. Já aqui não, já que eu só tô, por enquanto, com o aplicativo. Então aqui eu vou ter que fazer um pouco mais alto. Quando chegar alguém aqui, a gente vai junto. Tirar um pouquinho, o pessoal tá falando aí, tá um pouquinho barulho. Então, galera, esses dias eu não tô conseguindo bater nem 200 reais, mais, né? Às vezes chega 210, 230, mas essa semana aqui tá sendo horrível pra mim. Então, o cara fala assim, pô, mas aí tu, cara, já usei todas as estratégias que eu usava em Manaus, a estratégia que a galera me passou aqui, ó, quando eu começo aqui, eu vou lá pro sítio cercado, que é um bairro aqui. Todo dia tem dinâmica. Só que quando eu chego lá, tá na dinâmica, mas não chama na dinâmica. Eu fico rejeitando as corridas pra pegar da dinâmica, não cai na dinâmica. Quando cai, ele cai de 1.1. Você já sabe, era a mesma filantragem que tinha lá em Manaus. Então, não chama. E aí acaba que, se eu ficar rejeitando, aí eu vejo que o aplicativo me deixa de molho, né? Eu fico um tempo de molho aí sem pegar a corrida. Aí eu vou pro in-drive, aí lá pro in-drive. O cara tocou, eu já tenho que tacar o dedo aqui, porque se eu for olhar pra onde vai, eu já perdi. A galera aqui não escolhe não, ele já vou meio suicida mesmo. Já foi. Ainda mais com um DAS de 35, de 40, de 50. Aí que tem que ser rápido no gatilho. Então a galera não estão avaliando o risco aqui no in-drive, tá? E já mostrei pra vocês quando eu pego no in-drive assim, corrida boa, eu vou lá pra Ilharga. Será que vão entender o que é Ilharga? Vamos deixar na curiosidade aí. Cara, eu tô falando aqui a nossa língua, o nosso dialeto daí de Manaus aí e a galera aqui fica doidinho comigo. Beleza, vamos lá, voltando. Então assim, eu tenho que ser rápido no gatilho no in-drive, tá? Mas também, galera, eu tô vendo assim a questão da pandemia, tá? Geral, é normal. Parceiro aí o... Como é o nome dele? Ele deixou. Naldo. Naldo Paitaon Freita, tá lá de Porto Alegre, deixa... Um abraço aí, meu querido. E olha aí, Júnior, tem um Paitaon também, tá lá em Porto Alegre. Lá em Manaus tem o Júnior lá, que é o Paitaon. Paitaon, muita bronca, ó. Não, muita onda, o cara é gente fina. Então, ele tava falando que lá também não tá fácil de corrida, né? Tá meio devagar, ele tava fazendo, ele tava vendo a questão da log. Aqui eu dá num via log, ainda não testei a log aqui, né? Sabe por quê, galera? Eu vou ter que falar nos outros vídeos por que que eu ainda não testei a log, tá? Pra não ficar muito, senão eu vou só fugir muito. Então, por isso, eu não tô tendo um bom faturamento aqui, tá? Não só eu. Tô acompanhando aqui, muita gente tá reclamando. Ontem ainda consegui fazer 120 reais. teve gente no grupo lá que antes de eu vir pra cá eles estavam falando e faziam 300, 400 por dia. Ontem eles estavam reclamando que fizeram mais ou menos aí 80, outros 70, né? Então eu me saí bem ainda. Mas tá complicado, olha, hoje, agora já são 11, eu cheguei aqui 11h30 na hora que eu cheguei aqui na minha garagem. Então eu cheguei aqui, olha que eu ralei, eu dei meu sangue hoje, tá? Não desisti não. Fiquei parado, hoje tá frio, dá pra ficar parado. Olha, eu tô aqui com o carro fechado, tá dando pra ficar, hoje tá agradável. Mas hoje eu fiz... Deixa eu ver se dá pra vocês. Deixa eu ver se dá pra... 38 pela Ubi, tá? 38 pela Ubi e eu acho que eu fiz 10 reais pela Indrive, mano. 10 reais pela Indrive, mano. Não sei se dá pra ver aí. 10 reais pra ver, não sei se dá pra ver, mas eu bato o print aqui e depois eu boto pra vocês aí. Então, galera, teve um colega que fez só 30 reais e voltou pra casa. Eu ainda consegui os 48. Vim almoçar pra me desgastar muito na rua, ficar cansado. Vou descansar um pouquinho. e... Vão voltar mais tarde. Daqui a pouco, né? Vai ver. Geralmente, a tarde melhora. Então, pra vocês verem aí. Os métodos de corrida que nós temos aqui pra ter um bom ganho eu tô aplicando aqui, mas não tá funcionando. Creio eu que é referente à pandemia. Muita gente não tá saindo, mas tem muito motorista na rua. muita gente que perdeu o emprego, tá vendo os aplicativos como oportunidade. Então, tem muito motorista quando eu paro, tem muito motorista assim em minha volta. Se eu parar no posto, para muito motorista lá. Eu fico olhando pro meu carro que é todo exato com chama de doido. Mas, eu sou doido mesmo. Então, o pessoal olha e fica se agoniado quando vai pra entrar no carro. O pessoal pensa que é de empresa. Mas, tudo bem. e hoje, hoje é dia 25, Curitiba tá voltando pra bandeira amarela, tá? Então, vai ter uma restrição. Eu acho que os shoppings vão fechar de novo, né? Tinha alguns shoppings fechados quando eu cheguei e tava na bandeira laranja. Laranja, né? E, aí voltou pra amarela. Vou ver o pra amarela agora. e eu acho que não tá aí com uns três semanas, não, duas semanas. Não tem por aí. Não tem um mês, não, ainda. E a gente tá voltando pra bandeira laranja de novo pelo alto índice de gente contaminada pelo Covid. Aí voltou, aí aumentou. Teve um asilo aqui que quase todos os idosos pegaram aí o Covid. 15, 15 foi 16 idosos. Então tá complicando. Manaus tá pior, né? Mas já tá voltando melhor, né? Mas só que é fogo, cara. Se a galera não fizer e só parte aí, a gente não quer sair dessa, não, né? como o Naldo aí falou, lá em Porto Alegre também tá devagar. E é isso, galera. Vamos morar. A gente não tem muito o que falar, não. Todo mundo tá no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco, né? E o que a gente tem que fazer é tentar e dar soluções de melhoria aí no máximo que... Tem gente, como eu falei, o da Log, aí o Naldo tava falando sobre a Log, né? E tem gente que tá com medo de rodar, medo de pegar o Covid. Então, a Log aí é uma solução pra você pelo menos ter alguma coisa, né? Então, é uma alternativa, né? Então, bora ver como é que vai ficar a cena dos próximos capítulos aí. Então, se você quiser que eu fale aí como é que eu... a leiseira que eu fiz de vir pra cá, deixa aí nos comentários aí que eu vou falando passo a passo aí que eu fiz. Fui, galera. Um abraço aí. Fique com Deus aí, tá? E eu vou preparar um vídeo aí de... Eu tô esperando ser aprovado na Urbis pra... Porque aqui a gente precisa de uma carteirinha, tá? Pra rodar aqui em Curitiba e São José dos Pinhais. São as que exigem, né? Aura Alcária, Piracuara, isso aí não exige não. Até agora, até onde eu sei, né? Mas São José dos Pinhais e Curitiba precisa dessa carteirinha. E uma só vale pra os dois. Antigamente era uma pra cada, né? Mas agora eu não sei se quem tá em São José dos Pinhais tem que tirar por lá e quem tá aqui tem que tirar por aqui. Se alguém souber, deixa aí nos comentários, tá? Fui, galera. Um abraço. Tchau. 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 Todo bichado. Todo quebradinho. Tô todo bichado.